Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre implantes hormonais de testosterona. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. Os implantes de testosterona, eles não são uma coisa tão nova, né? Eles já estão no mercado desde a década de 40, a década de 50, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Inicialmente, ele era usado na TRH, que é a Terapia de Reposição Hormonal, que a gente usa esse termo para repor hormônios na mulher. E a reposição com implantes, aqueles pellets hormonais, eles começaram principalmente nas mulheres estereotomizadas. Em 1949, já se pensava nos implantes de estrogênio e testosterona nas mulheres. O que são esses pellets ou implantes de testosterona? Não precisa ser exatamente de testosterona. Pode ser de gestrinona, pode ser de estrogênio, pode ser de progesterona. O que são exatamente eles? Eles são pequenos tubos que são colocados preferencialmente na região glútea, na região subcutânea da nádega, ou na região do flanco, com o objetivo de liberar gradualmente um hormônio. Eles são colocados ambulatorialmente, são feitos com anestesia local, pode ser feito um pequeno corte de aproximadamente um centímetro, e uma semana após a colocação dos pellets de testosterona ou de qualquer outro hormônio, já se observa um invólucro, uma região aderida a esse pellet, no qual já se observam vasos sanguíneos. A duração e a dispersão vai depender principalmente do modelo, se é absorvível ou não absorvível esse pellet, o tipo de hormônio a ser utilizado e a qualidade da produção do implante. Apenas os implantes de etonogestrel, que é o implanon, são comercializados industrialmente. Os demais tipos de pellets, eles são feitos de uma forma em farmácias artesanais. Os não absorvíveis, eles têm um tempo de duração de 6 a 12 meses, às vezes, em alguns casos bem raros, até 18 meses. Eles são feitos de silicones fenestrados, que permitem a dispersão programada. Eles geralmente têm 3 centímetros de comprimento e 4 milímetros de diâmetro. A taxa de liberação, por exemplo, de um pellet de testosterona de 75 miligramas, é de aproximadamente 0,1 miligrama por dia, quando a gente fala de pellets não absorvíveis. Eles podem ser retirados a qualquer momento, mas também eles podem ser deixados no organismo, pois eles apresentam uma biocompatibilidade. Os pellets absorvíveis, eles vão ter um tempo de duração de 3 a 6 meses. A taxa de liberação de um pellet de testosterona absorvível de 75 miligramas é igual a mais ou menos 0,45 miligramas por dia. Eles não podem ser retirados, pois na tentativa de serem retirados, eles podem ser danificados e assim, consequentemente, dissolverem mais facilmente e causarem mais efeitos colaterais. Geralmente, se você pensar em tirar um pellet desse, é porque esse paciente está apresentando efeitos colaterais. As apresentações de pellets de testosterona é de 50 até 200 miligramas por pellet. Outros hormônios bem utilizados nesses pellets são o estradiol, a progesterona e a gestrinona. Vantagens? Eles mimetizam a produção natural de testosterona. Eles evitam o efeito de primeira passagem no fígado, mas isso, às vezes, não é uma grande vantagem. E também não há um risco de transferência de hormônio pelo contato entre as pessoas, como ocorre principalmente o gel de testosterona. Geralmente, eles são confortáveis e não incomodam. Eles são trocados ou semestralmente ou anualmente, vai depender se ele é absorvível ou não absorvível. E eles podem ter menos efeitos colaterais. Isso a gente tem que colocar aí entre parênteses. A pessoa que está colocando, se for uma pessoa prudente, não colocar mais pellets do que recomendado pelas farmácias. Os pontos negativos dos pellets é o alto custo. Os absorvíveis não podem ser retirados. A retirada dos pellets não absorvíveis é muito mais traumática do que a colocação do pellet. As principais complicações dos pellets são a extrusão, que pode ocorrer até em 8% dos casos. Sangramento, que pode ocorrer até em 2% dos casos. Infecção, que pode ocorrer até em 5% dos casos. A atividade física precoce é um fator importante para a extrusão desses pellets. Então a recomendação é não realizar atividades físicas logo após a colocação do pellet. Os implantes são muito mais utilizados por mulheres do que homens. Os homens vão ter outras vias mais cômodas de administração. Por exemplo, tem o gel de testosterona, tem os injetáveis de testosterona. Então não é recomendação com a primeira forma de tratamento em TRT colocar pellets subcutâneos de testosterona. Primeiro, o paciente precisa experimentar as outras vias. Entender que o pellet é uma opção, principalmente naqueles pacientes que já fazem uso crônico já de terapia de reposição de testosterona. Entender os efeitos colaterais que podem ocorrer através dos outros meios. Porque quando você coloca um pellet não absorvível, não tem como tirar. Então esses efeitos colaterais vão se perpetuar durante um período de 3 a 6 meses. Então é muito importante esse paciente sentir primeiro as outras vias de administração. Entender os efeitos colaterais para depois pensar em colocar um pellet. Entender que o implante hormonal é somente mais uma via de colocação, de utilização de testosterona. Não deve ser encarado como a melhor via de administração hormonal. Existe uma menor conversão do hormônio nas suas formas reduzidas, quando a gente utiliza os pellets. Não por uma mudança da característica das enzimas conversoras, mas sim por uma biodisponibilidade final dos hormônios a serem convertidos. Ou seja, vai utilizar doses não tão altas, então as frações reduzidas são menores. Lembrar que principalmente pacientes que usam medicamentos injetáveis de testosterona, a resposta de um pellet não vai ser igual aos injetáveis, ele vai ser muito menor. Então, às vezes o paciente acha que vai ter uma resposta igual do pellet, como se fosse um injetável, e isso não vai ocorrer, os pacientes vão se sentir enganados, então tem que ser muito prudente na colocação desses pellets de testosterona. O sucesso do tratamento vai depender muito mais da indicação terapêutica do que a via que foi escolhida. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui sobre gel de testosterona. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.